Eu não comi ninguém. Foram esses três momentos assim, mais difíceis que eu passei na minha vida. Naquela área ali, eu fui o melhor. Porrada, eu mereço porrada. Eu só acho que foi babaquice, do Zagalo e do Zico. Não tem nada melhor do que você transar antes do jogo, no dia. Ele nunca me fez porra nenhuma. Ninguém vai me parar. Não adianta. Chutando o balde com Jorge Cajuru. Não perca domingo, 10. Se prepare, porque ele tem inteligência dos pés à cabeça. E fala rigorosamente tudo o que pensa. Bom, primeiro, baixinho, é o seguinte. Eu fiquei sabendo que você viria para São Paulo. Você teria um encontro ao meio-dia em São Paulo com a Marlene Matos. Aí eu estava na sala com os amigos na redação e falei, Ah, eu não acredito. O baixinho, meio-dia em São Paulo? Não, ele não vai chegar meio-dia em São Paulo de forma alguma. Eu queria começar te perguntando sobre São Paulo. Como é que é São Paulo e Romário? Por que nunca teve a ver São Paulo e Romário? Por que você realmente, definitivamente, não vai jogar aqui em São Paulo? E como é que é São Paulo para você chegar aqui, de repente, meio-dia, acordar cedo no Rio, pegar avião? Como é que é isso na sua vida? Primeiramente, eu gostaria até de parabenizar São Paulo aí pelos 450 anos aí. Uma cidade maravilhosa, né? Que é o coração aí do nosso Brasil. E apesar de eu nunca ter jogado aqui em São Paulo, eu tenho um carinho muito grande com os paulistas e a Recíproca também é verdadeira. Apareceram algumas oportunidades na época, quando eu jogava no Vasco, na primeira vez. Eu quase vim jogar no próprio São Paulo. Talvez tenha me faltado isso, ter jogado aqui, num grande clube aqui de São Paulo. E você gostaria de jogar aqui onde? No Corinthians? No Corinthians. Eu acho que o Corinthians, não que eu seja corintiano, não é isso. É porque o Corinthians eu vejo assim que o time tem mais a minha cara aqui em São Paulo. Talvez eu seja teu colega a partir de hoje. Que prazer. É, o prazer vai ser meu. E se Deus quiser, já estou começando no Carnaval de Salvador. Em Salvador, né? Como repórter. Como repórter? É, a gente está com a ideia de fazer um programa aí, esportivo, um pouco diferenciado. Ô, Baxim, por falar em imprensa, como é que é o seu relacionamento com a imprensa? Por exemplo, entrevista exclusiva, entrevista especial. Dificilmente você dá, dificilmente você gosta de dar uma entrevista à vontade. O problema está mais na imprensa do que em você? Não, a minha relação com a imprensa melhorou bastante nos últimos 4, 5 anos, assim, porque a imprensa aprendeu a me respeitar e a me entender como eu sou. Entendeu? Hoje a imprensa sabe que quando ela me faz uma pergunta, ela vai ouvir aquilo que eu quero responder, não o que ela quer ouvir. Sabe, as perguntas são quase sempre iguais. Então, se eu estou falando com um hoje, são as mesmas perguntas que eu vou falar amanhã. Então, por isso que eu não tenho muito interesse em dar muitas entrevistas, mesmo sendo exclusivas, porque a maioria das perguntas são sempre as mesmas. Então, o que eu vou falar é a coisa que eu já falei há 3, 4 anos atrás. Eu tenho consciência que eu sou diferente, não melhor nem pior, mas eu sou diferente. E muitas coisas que eu falo têm uma repercussão diferente das outras pessoas, de outros jogadores. E isso é uma coisa boa, mas por outro lado também é ruim. E é claro que você, as pessoas que me acompanham, muitas coisas saíram aí, saem, que são mentiras. E mentira não tem muito a ver comigo. Na imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar. Eu respeito todo mundo, mas você quer nomes? Se você puder. Por exemplo, o Renato Maurício Prado é um colunista bastante conceituado, mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito. Ultimamente já há um bom tempo. Fernando Calazans é outro... Vou falar de pessoas que são respeitadas, e eu também respeito. Pessoas que eu inclusive respeito muito, até agora. É outro que também eu não estou entendendo. Parece que está fazendo uma campanha contra o Romário. É... Falar que o Romário hoje é diferente de 10 anos atrás, porra. Caralho. Ninguém é... Falar que o Romário não tem a velocidade de 2 anos atrás, é normal. Quem é que tem? Ninguém tem. Pô. O Juca, por exemplo. Um cara que eu respeito. Um dos que eu mais respeito. Meu pai. Também andou falando umas besteiras que eu não entendo. Pai, falou besteira, pai. Falou que eu tinha que parar, que está na hora de parar. Ninguém pode dizer a hora que tem que parar, que tem que saber sou eu. Quer dizer, tem um jornalista chamado Paulo Stein. Esse é um bobalhão de primeira. Esse eu não sei por que ainda está fazendo, porque eu não sei que credibilidade tem. Márcio Braga. Desculpa. Márcio Guedes. É outro bobalhão. Que eu não sei por que ainda as pessoas ainda... Na verdade tem pouca audiência por causa deles, né? O programa deles. É... Deixa eu ver. Tem um que escreve no Extra. Eu não sei o nome dele, infelizmente estava tudo na lista para eu falar, mas eu esqueço. É outro babaca. Cláudio não sei o quê. O bobalhão. É... Esse é o do Rio, hein? É, tem agora o único do de São Paulo. O único do Juca. Juca. É... Por exemplo, tem o da Tena daqui, que eu não gosto dele também. Meu irmão. Como ele não gosta de mim, eu não gosto dele, mas respeito ele porque ele fala a verdade. Inclusive, vamos ver se ele andou me dando uma esporrada, verdadeira. Mas no final ele acabou indo bem. É... Tem uns oito, né? Porra. Tem uns aqui de São Paulo, que eu não lembro o nome. Mas são ainda mais babacas do que o Rio, porque ainda não convivem comigo, só falam uma merda. Mas você não lembra nem o nome dele? Não lembro agora no momento. Mas eu posso te ligar um dia para dizer, ó, aquele e aquele. E agora, jornalista que você gosta, são poucos que você respeita? O Juca eu gosto. Apesar de eu achar que ele está... Ah, o Tostão, por exemplo, e o Armando Nogueira. Os caras mordem assopro, tem que decidir o que eles vão fazer. Mordem assopro. Mordem o de assopro. É. É... Lembra algum aí, Batata? É. Casa Grande eu não podia deixar de falar. O Casa Grande nunca chutou em lugar nenhum. Nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casa Grande para falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casa Grande e falar de mim. Falar de mim, não. Falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. Mas, esse é outro. É... Deixa eu ver quem. Ah, eu gosto do Juca. O Casa Grande hoje é o melhor comentarista da televisão. Eu não acho. Você não acha? Não acho. Fala um monte de besteira. Quem que é melhor que ele para comentar na televisão hoje? Na televisão? Sérgio Noronha. Sérgio Noronha, você é? Eu, sinceramente, acho o Casa Grande. Então, eu acho o Sérgio Noronha. Tu está dizendo que ele é o melhor na tua opinião. Na minha opinião, claro. Tudo bem. Não que ele seja o pior. Mas, porra, aí você vai falar merda. Desculpa. Mas, tudo bem. É... O Falcão é um grande comentarista. O Falcão é que faz isso que você falou. O Falcão é que morde e assopra. Não. Não? O Falcão fala aquilo que eu acho que tem a ver. O Casa Grande, na verdade, eu vou até me redimir aqui. Ele é um bom comentarista. Ah. Mas, o meu problema... O problema do Casa Grande é pessoal comigo. Ah, então. Então, não. Porque ele de mim só fala merda. Eu não sei por quê. É, eu, inclusive, no Estadão, na coluna de Leandro da Copa, eu e ele tivemos uma discussão muito saudável. Até de burro ele me chamou. Porque ele queria que você não fosse e eu queria que você fosse. Mas, mas, então, saiu respeito. Democrático. Olha só. Dizer que eu jogo ou não jogo, quem dizer que eu não jogo é porque é burro. Não conhece futebol. Todo respeito. Agora, que eu sou diferente de cinco anos atrás, é claro, porra. Que eu não corro igual a... Eu nunca corri desde 18. Eu vou correr com 38, são 20 anos depois. Mas, as pessoas têm que me respeitar. É simples. É só respeito. Agora, opinião cada um tem a sua. Mas, você respeita pouco o jornalista? Como não? Pelos nomes que você falou e pouquíssimo. Mas, não estou dizendo que eu não respeito... Peraí, peraí. Não, gostar. Eu falei, o jornalista você gosta ou o jornalista você não gosta? Não, eu não estou dizendo... Os que eu não gosto, eu nem... Eu não gosto de um monte. Mas, não vou ficar dizendo... Eu estou dizendo desses que eu respeito, mas eu acho que não vão pelo caminho que é um caminho legal. Que estão falando coisas que você... Eles têm todo o direito de falar de mim, até porque eu estou aí para ser falado. E vende. Mas, fala a verdade, porra. Não fala a mentira. O cara botou que eu estou machucado na panturrilha, com fonte. Que fonte? Dá a fonte. Que eu vou desmentir na hora. Isso é... É igual... Acontece alguma coisa no clube, há uma fonte da diretoria. Pô, ele está por fora. Faz igual você, pô. A fonte... Tu falou na fonte, hoje tu acabou falando na fonte. A fonte tem que ser falada. Então, eu tenho comigo. Quando é fonte, é mentira. É invenção. Mas, enfim. O... Esse jornalista, o Galvão Bueno, por exemplo. O Galvão Bueno é um cara que a gente também tem que respeitar. É um cara que segue uma linha que eu também, assim, às vezes eu não consigo entender um pouco. O Galvão? É. Não é um morde-a-sopra. Não, não é um morde-a-sopra. Mas é uma linha meio... Que eu não entendo. Mas, enfim. Mas é a linha, de repente, a dele é da Globo, né? Também tem, eu não posso dizer. É... O Luciano do Vale, eu gosto. Eu gosto de você, Cajurô. Tu é um cara maneiro. Finalmente alguém gosta de mim. Não, não, o cara maneiro, tu é um dos meus. Apesar de que tu, às vezes, fala umas coisas do Eurico, que eu acho, que eu acho, que são... Que são, não são coisas que condizem muito com o Eurico, porque tu não conhece. Eu até, eu vou deixar até... Vai, vai, vai ter um... Vai passar, porque tu não conhece o cara, que você tem... Você pode até falar. É. Como é que você consegue ser amigo dele? Eu tenho uma grande... Eu tenho uma... Você vai pro céu, Romário. Cajurô, eu vou te falar uma verdade. É... Eu sou teu fã. Primeiro eu sou teu fã. Eu acho que você é uma pessoa que tem uma personalidade forte. E fala muitas coisas. Como eu também tenho uma personagem como você, às vezes fala algumas coisas que não conheço. Não sei se isso é culpa tua ou minha, mas às vezes a gente... Se você passar... Se tiver a oportunidade um dia na tua vida de conhecer o Eurico, você... Eu tenho certeza, porque eu já vi você uma vez falando de umas pessoas, e logo no dia seguinte, alguém deve ter te batido a realidade sobre essas pessoas. Você pediu desculpa. Claro, da verdade. Então isso faz parte da nossa personalidade. Não tem como isso com erro. Errei e volta atrás. Exatamente. Você vai mudar um pouco a tua ideia, porque... Eu tô falando por mim, eu só posso falar por mim, não posso falar pelas pessoas. É o cara mais firme que eu conheci no futebol. Mas eu já falei publicamente dele, porque eu não misturo as coisas, que todo mundo que convive com ele fala bem dele. Inclusive em relação ao compromisso. Naquela época triste. Não tem nenhum no futebol. Vamos tirar assim o Celso do Barro, o Celso do Barro entrou no futebol agora. Mas desse meio do futebol que eu encontrei na minha vida igual ao Eurico. Nenhum. Inclusive na época dura do Vasco, na briga com a Globo e tal, que tava salário atrasado, eu inclusive falei na época publicamente, que os funcionários do Vasco, mesmo com o salário atrasado, eles confiavam nele, porque eles sabiam que ele não tava pagando, porque ele não tinha dinheiro. A diferença é essa, eu juro, ele não paga porque eu não tenho. Outros não pagam, aí quando aparece, compra um jogador. Entendeu? Porque com aquele dinheiro, tô dando um exemplo de muitas coisas que acontecem. Você tá devendo a 10, 20. Aí aparece o dinheiro pra pagar, se o time não vai bem, esse dinheiro compra um outro jogador. A minha diferença... Ele não faz isso. A minha diferença com ele, Romário, é uma só. Eu acho que ele antes do Vasco era pobre, e depois do Vasco ele ficou rico. Ou seja, eu acho que ele roubou no Vasco. Essa é a minha... É a minha sensação e a minha opinião. Infelizmente, ou felizmente pra você no caso, né, infelizmente... Eu discordo de você. O Eurico pode ter vários defeitos. Eu respeito, eu tenho que respeitar, é a tua opinião, mas eu não posso considerar o Eurico um ladrão. Eu, particularmente, acho que você tá enganado, mas eu tenho que te respeitar. Mas no futebol carioca, você diria publicamente aqui que muita gente roubou? Porra. Mas no futebol carioca, você diria publicamente aqui que muita gente roubou? Porra. Muito. Futebol, muito. Eu só não vou te dizer o nome. Não, 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 não precisa. Claro. Mas muito? Roubou e devem roubar até hoje. Até hoje? É. Em várias instituições. Mas em várias. E o que acontece no futebol carioca também é que o futebol carioca hoje, até esse ano, até deu uma melhorada. Mas se encontra numa decadência porque as pessoas não são pessoas confiáveis. As pessoas que têm o poder, nem todas são ladrões, mas são todas... Nem todas essas pessoas roubaram, roubaram, mas fizeram algumas coisas que não são dignas. E como é que pode um dirigente ficar tanto tempo num clube, tanto tempo numa federação? Aí o que eu te falo, o Caju, no caso, eu vou falar pelo Eurico, eu só... Esse nome aí foi o que eu citei e você também. Ele não foi preso pelo simples fato de que não arrumaram... Não vão provar o que ele fez isso que falaram. Entendeu? Eu não vou dizer aqui todas as coisas que falaram do Eurico e nem estou aqui para ser advogado do Eurico. Eu sou amigo do Eurico e boto a mão pelo Eurico. Entendeu ou não? Eu boto a mão pelo Eurico. Você bota a mão no fogo pelo Ricardo Teixeira? Não. Não boto? Não boto. Não? Não. Pelo caixa d'água? Não. Eu não boto pelo simples fato de eu não conhecê-los. O Eurico eu conheço e o Eurico eu convivi. Você tem que conhecer o Eurico, hein? Ah, vai te catar, Romário. Eu vou fazer... Eu vou fazer esse encontro. Fazer um encontro. Aí, deput, no dia seguinte, você vai me ligar, baixinho, tem razão. Esse cara é casca grossa. Vem cá, você não tem nada contra os gays? Ué, como? O dedão que é dele, não é nada meu. Eu tenho amigos gays, tenho o Gley, como que é da Pampa Grill, tenho o David Brasil. Amigos, é? Tenho o Amin, tenho o Zé Reinaldo. E vai lá, meu amigo. São maneiríssimos, meus amigos, adoro eles. É, pô. Vem cá, mas você não falou ninguém do futebol, caramba. Futebol não tem gay, caramba. Mas eu não sou amigo dos gays do futebol. Estou falando dos gays que eu sou amigo, pô. Esses amigos do futebol, amigos, ídolos, é, e tão ídolos quanto você, Zico, Ronaldo, Fenômeno, esses caras todos, é, esses caras não são seus amigos por quê? O problema está em você ou neles? Por que você tem mais amigos fora do futebol do que no futebol? E esses caras não são seus amigos? É, primeiro que, é, é, poucas pessoas no meio do futebol, jogadores, por exemplo, convivem juntos, né? Então, pra você, é, ser amigo de alguém, você tem que conviver com aquele alguém, tem que conhecer aquele alguém, e não é o meu caso com esses caras. Então, eu nunca tive a oportunidade de conviver com nenhum deles, que você falou aí, então por isso que não são meus amigos. Mas, eu não sei se o problema é meu, é em mim ou é neles, sei que eu não sou amigo dele mesmo, não. Não é, né? Não. E não faz questão de ser? Não, nenhuma. Mas o Ronaldo, o Ronaldo, o Nino 94, ele carregava tua chuteira na Copa, caramba, você era ídolo dele, ele te tratava como ídolo e tal, até hoje ele fala de você como... Mas eu acho que eu não deixei de ser ídolo dele, não. Talvez eu continue sendo, mas a gente só não é amigo. Mas por quê? Porque a gente não convive junto, a gente vive em meios diferentes, até porque ele não vive aqui, vive lá, ele vem poucas vezes, ele tem os amigos dele, eu tenho o meu. Eu não tenho nada contra o Ronaldo, eu acho o Ronaldo um cara legal, até um bom filho, acho que isso é importante, ele é um cara que é um bom filho, ele é um cara que tem um bom coração, hoje ele já tem, não posso nem dizer que ele é mais um garoto, apesar de 25 anos, mas no meio do futebol ele já conseguiu tudo que um jogador imagina conseguir, eu respeito ele, 100%. O Zico também? Acho ele um dos maiores que apareceu aí nos últimos 10 anos, com certeza disparada. O Zico também você coloca com esses meios adjetivos ou não? Claro, o Zico eu não conheço pessoalmente, conheço até menos do que o Ronaldo, apesar de eu conhecê-lo mais tempo, porque o Ronaldo é do futebol agora, mas eu só convivi com o Zico uma vez na vida, que foi alguns dias na Copa do Mundo de 88, e com o Ronaldo não, eu convivi com ele na Copa, convivi em momentos de seleção, convocação, e a gente se viu, se via várias vezes, o Zico por exemplo, eu nunca nem vi fora de futebol, em nenhum lugar, mas eu não tenho nada assim, Amigo pra você, quem vai na casa sua? E você vai na casa dele, amigo é isso? Não, nem sempre, nem sempre. O que você define amigo? Amigo é aquele cara que você gosta, que você aprende a respeitar, aquele cara que tá do teu lado nos momentos difíceis, esses adjetivos são os adjetivos dos amigos. E no futebol não tem nenhum? Que falam a verdade. Tenho, tenho. Eu gosto de um monte de cara. De mundo a gente teve um problema que resolveu, a gente era amigo, era amigo, deixou de ser, mas isso não significa que a gente não vai voltar a ser. Eu acho que tá caminhando pra ser, pra voltar a ser de novo. Pode voltar a ser amigo? Claro. É? Então você gosta dele? Ele é um maluco legal. Ele é um maluco legal. É um maluco doente, piroca da cabeça, mas é maneiro. Ele é piroca da cabeça? É? Você não é piroca da cabeça? Ele é mais que eu. Mas é decente? É. Fala a verdade, fala na cara. Fala justo, é. Né? Porque o bom é isso, é o cara que fala na cara. Aconteceu, é porque eu acho que ele se deixou influenciar por umas pessoas que falam um montão de babaquice pra ele em relação a mim e tal. Até um dia que, pô, chegou no ouvido dele que eu queria dar uma volta nele no negócio que a gente ia fazer. Pô, vou dar uma volta nele. Roberto Dinamite, você não ficou amigo dele, né? Não. Não, né? Não. O Roberto andou há algum tempo aí falando um monte de bobagem a meu respeito, ficou com ciúme desse negócio da camisa longe do Vasco, uma babaquice que ele andou falando, mas passa. Pelé. Não conseguiu ser amigo dele? Não, o Pelé eu não sou amigo dele. Eu tive problema com o Pelé, porque ele também andou falando de mim uma época aí, dei uma resposta a ele, mas o Pelé, a gente tem que botar assim, profissionalmente falando, Pelé é o Pelé, o resto é o resto, né? Mas amigo, você não teve a oportunidade de ser dele também, depois que ele falou, você também falou, ficou por isso mesmo. Já resolveu e tá tudo certo. Você nunca mais, inclusive, eu encontrei com ele algumas vezes e tá tranquilo. É. Maradona, você chegou a ser... Maradona é um personagem que eu gosto. É? Eu gosto dele. Infelizmente ele escolheu uma vida errada, né? Mas porra, o Maradona é gente boa. Foi o maior jogador depois do Pelé que você viu? Foi. Esparado. Esparado? Claro. É. E depois do Maradona? Eu. Você? É mesmo, Baixinho? É. Vocês concordam aí? É? É? Depois do Maradona você? E depois de você, Baixinho? Depois de mim eu acho que é o Ronaldo. Qual Ronaldo? O Ronaldo Gaúcho. O Gaúcho? É. Isso é birra sua. Não sei por que você não gosta do Ronaldo Fenômeno. Quem te falou que eu não gosto do Fenômeno? Como é que o Ronaldo não pode ser depois de você, caramba? É o que eu acho. É o que eu acho o Ronaldo... O cara desequilibrou a última Copa do Mundo. O Gaúcho ainda não ganhou uma Copa. Olha só. Depois de você é o Ronaldo. Peraí, peraí, peraí. Você me perguntou o que eu acho. Claro, eu tô te sacanhando, pô. Não adianta a pressão que aqui não tem pressão. Não tô te pressionando. Eu só acho que não é a sua opinião. Eu acho o Ronaldo um fenômeno. Só que o outro é melhor. O Paulo César Caju acha que o Ronaldo é um fenômeno pra hoje do futebol. E o Cláudio Adão acha que fenômeno é você. Porque você não foi atleta e jogou o que você jogou. É, isso aí é uma coisa até uma boa oportunidade de falar. Eu, com certeza, eu ouvi, ou li uns dias desses aí, alguém falando sobre isso. Eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse sido um atleta. Isso é verdade. Mas talvez eu não teria sido tão feliz como eu fui. É, eu li uma entrevista sua, você falando isso. Eu nunca fui atleta. Porque o atleta é aquele que treina certinho, que come, que dorme. Nada dessa merda eu faço. O baixinho. E o Ronaldo, o fenômeno? Ele é atleta? Esse é fenômeno. Então, mas ele é atleta, eu tô falando. Eu te falei, eu... Come, bebe, faz tudo direitinho. Eu não sei se é, porque eu não convivo com o Ronaldo. Entendeu? Mas ele é um iluminado. Mas o Gaúcho, pra você, é melhor do que ele. É o quarto maior jogador, depois do Pelé, depois do Maradona, depois de você, o Ronaldo e o Gaúcho. Baseado em quê? Ah, você tá dizendo... Ah, desculpa, você tá falando em relação a... Você me perguntou, o brasileiro. Não, você é brasileiro. Não, você falou... Mundial, eu acho o Zidane hoje, o Zidane. Eu acho que depois de mim tem... Na minha opinião, tem o Laudrup e o Zidane, são os dois maiores jogadores. Então, você se coloca em terceiro. É. Correto? Pelé, Maradona, Romário. Depois você coloca o Zidane? Zidane. E depois o Laudrup? É. Aí depois viria o Ronaldinho Gaúcho ou não? É, pode ser. Pode ser? É. Como brasileiro, é o primeiro. Eu acho o seguinte... O Ronaldo é um jogador que... Era um jogador antes e hoje é um outro jogador. Certo? Você concorda comigo? O Ronaldo... De antes, se ele fosse o Ronaldo... Se o Ronaldo de hoje fosse mesmo de antes, talvez ele seria... Estaria na frente do Gaúcho. Com certeza. Estaria depois de mim. Ele seria mais completo. É. Então a contusão o tirou... Atrapalhou. O tirou depois de você. Atrapalhou. É? É. Você jogou mais do que ele em que, na sua opinião? Em que característica você supera o Ronaldo Fenômeno? Eu sei. O que eu estou te perguntando é para você. Olha, eu, apesar de ele também fazer muitos gols, eu me coloco que eu tenho mais visão de gol que ele. Eu me coloco melhor do que ele dentro da área para fazer o gol. Eu acho o seguinte, com todo o respeito a muitos que tiveram naquilo ali, naquela área ali, eu fui o melhor. Gênio. Indiscutível. O Gaúcho. Fui não. Eu, se eu treinar um pouco, ainda sou. Técnico de futebol, qual foi o maior que você viu até hoje? Cruyff. Treinador de futebol, o maior? É. Ele diferenciava em quê? Em tudo. É? Tudo que ele falava, ele falava e mostrava porque acontecia. No Brasil não tem ninguém parecido? Ah, tem bons treinadores no Brasil. O Vanderlei é um bom treinador. Luxemburgo? Hoje o melhor treinador do Brasil é o Vanderlei, junto com o Leão. Os dois melhores? É. E eu sou fã do Leão. Você gosta do Leão? Eu adoro o Leão. É? O Leão é o cara do caralho. Como pessoa? Como tudo. Campeão. Campeão? E o Luxemburgo? Sacanagem que fizeram com ele, o negócio do corte lá com ele e o cacete. Ah, ele foi, uma sacanagem enorme. E o Luxemburgo? O Luxemburgo eu tive um problema com ele, mas resolvi e hoje ele é um cara maneiro. Zagallo é enganador? Como treinador? Não, o Zagallo a gente tem que respeitar, mas só que o Zagallo teve a fase dele de treinador. Hoje ele não é mais treinador. O Zagallo é o treinador mais vitorioso que a gente tem no mundo. Parreira. Pô, o professor Parreira é um cara que eu sou muito agradecido a ele porque ele soube aproveitar tudo que eu tinha de bom em 94 e eu ajudei com isso a seleção. O Filipão a gente tem que tirar o chapéu pra ele também, tanto em clube como na seleção. O cara pegou uma seleção, nunca tinha ido, pegou a seleção numa situação difícil da eliminatória, classificou o Brasil e conseguiu ganhar uma Copa do Mundo assim, vamos dizer, em um ano, menos de um ano de trabalho, um cara desse a gente tem que respeitar. Você não daria conta como treinador de lidar com um jogador como Romário? Por isso você não quer ser treinador? É, esse é um dos motivos, mas essa coisa do futebol de concentração e de viagem são as coisas que atrapalham o futebol na minha concepção. Então pra você ser treinador você tem que estar com o time o tempo todo e tem que viajar. Então esse motivo também não dá pra ser treinador. Eu não vou te perguntar melhor dirigente, né? Tem uma pergunta, pergunta qualquer um. Eu vou perguntar que você vai falar que eu ouvi os anos, eu não aguento ouvir isso, né? Demais pra mim, né? Pra mim é o Eurico. É verdade. É verdade. Ei, cara, eu ouvi uma entrevista tua, você quer ser político? Você admite ser político? Não. Vai te catar, Romário. Você leu a entrevista toda? Mas olha, liga que você admite. Eu admito por um motivo justo, que você vai concordar comigo. Eu tenho um instituto e tenho um projeto Romarinho. Que eu, meu objetivo é ajudar várias crianças. A gente já começou, já fez, já teve e tal. Hoje não existe mais. Porque políticos terminaram com esse projeto. Então, se eu na política vou conseguir refazer esse projeto, eu vou entrar na política por isso. Só por isso. E não vou prometer que eu vou fazer casa pra ninguém. Eu quero ajudar as crianças. Mais nada. Não adianta me pedir tijolo, nem cimento, nem nada. O meu objetivo é ajudar as crianças. E partido? Você vai saber escolher qualquer um? Qualquer um. Qualquer um? Porque é tudo igual? Eu quero ser... É claro, política é tudo igual. Você acha que o Lula tá igual aos outros? Não, eu acho que... Eu não votei no Lula. Você votou em quem? É... Votei no... Esqueci qual o nome dele. Caramba. Votou o quê? No Zé Serra? No Serra. No Lula não votei, mas eu tenho que admitir que o Lula é um cara que... É um cara do caralho. Você concorda com o Pelé que o brasileiro não sabe votar? Não, eu acho que o povo... É o que eu te falei. O povo vota num momento, assim, de simpatia. Naquele momento, tá se simpatizando com aquela pessoa e vota. Qual foi a mentira que mais te doeu da imprensa em relação a você nesse tempo todo? Qual foi a mentira que mais te doeu da imprensa em relação a você nesse tempo todo? As mentiras que saíram em relação a minha não ida pra Copa do Mundo de 2002, que eu saí com uma mulher no hotel, que eu deixei de operar o olho, sabe? Isso é só as mentiras que acabaram virando verdade. Então foi bom. Você entrou num assunto bom. Que eu tenho a oportunidade de esclarecer com você frente a frente. Um ano antes da Copa do Mundo, eu banquei, fui o único na imprensa brasileira, que bancou que você não iria pra Copa. E por que que eu disse que você não iria pra Copa? Eu disse por quê? Porque uma pessoa da comissão técnica da seleção brasileira contou a mim e ao Juca Kifuri, lá na RedeTV, após o nosso programa, que você não iria mais na seleção brasileira com ele. E nós perguntamos pra essa pessoa por quê? Essa pessoa disse que você quebrou a confiança dela, porque naquele jogo com o Uruguai, você realmente teria ficado com uma aeromoça no hotel e momentos antes de sair para o treinamento, você se atrasou, porque você estava com essa aeromoça. Essa pessoa, quando contou pra nós, pro Juca e pra mim, e eu virei pro Juca e falei, Juca, o que que eu faço? Ele falou assim, dá a notícia. E eu falei, mas do jeito que ele falou, eu vou bancar que o Romário tá fora da Copa. Ele falou, é arriscado, Cajulo. É arriscado. E eu se eu fosse você, não arriscaria. Eu demorei mais uns três dias, conversei com essa pessoa, mais três dias, senti que essa pessoa tava chateada com você. Você já deve imaginar quem é a pessoa. Não. Era o treinador da Seleção Brasileira. O Filipão? Sim, senhor. O Filipão. Eu tô aqui até dando uma fonte, mas eu tenho que ser sincero pra história ficar sabendo do fato. Foi o Filipão quem me contou. O Filipão disse que na comissão técnica da Seleção Brasileira, ele foi informado disso. Ele não viu. Ele foi informado lá no hotel que você fez isso. É isso que, agora que... Eu tô te contando a verdade de tudo. Eu não tenho nada contra o Filipão. Nem como treinador, muito menos quanto pessoa. Pelo contrário, hein? Apesar dele não ter me levado, eu acho ele um cara do caralho, que comigo sempre foi legal. Eu só não entendo essa situação, dele ter acreditado nesse cara que pra mim é mentiroso, safado. Que não existe. Vou te dar um... No dia do jogo do Uruguai, se eu não me engano, a gente treinou de tarde. Isso, foi de tarde. Acabou o almoço. Você foi o capitão. Eu vou falar, deixa eu falar. Acabou o almoço, chegou no hotel o Rodrigo Paiva e o Ronaldinho. E o Rodrigo Paiva e o Ronaldinho, eu com o Eulia, que era o meu companheiro de coisa, ficamos até na hora da saída do ônibus. Eu fui um dos primeiros a chegar no ônibus. Isso já é mentira. E eu vou falar uma coisa pra você. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu já teria falado. É, porque uma coisa dessa, por que você não iria falar? A única pessoa que eu teria que esconder era da minha mulher, porra. O resto, foda-se. Desculpa. O resto eu não devo nada a ninguém. Tá certo, tá certo. Porra. Eu teria falado. Então, isso aí, quem falou pra ele, inventou. E ele, infelizmente, entrou nessa. Acreditou nessa. Entrou, é. E eu vou te falar, e não teve outro motivo. Porque eu me lembro, eu acho que é o seguinte. Eu quero acreditar que o motivo foi técnico. Ou seja, ele achava que o Ronaldinho fazia o que eu fazia. Da mesma situação. E ele precisava de jogadores como o Edilson, que jogava pelos dois lados, rápido. E um jogador que cabeceava bem, que era o Luizão. A partir daí, eu respeito. Eu, sinceramente... Não, não, deixa eu acabar de falar. E continuo dizendo. Naquele momento, eu jogava na seleção, tranquilo. Eu era o melhor. O Filipão, ele vai juntando coisas pra justificar a sua não-convocação. Que hoje, a conclusão que eu chego, é que ele fez isso. Que não te levar psicologicamente pra ele, era uma maneira de ter o grupo. Porque eu, sinceramente... Você pode discordar de mim. Eu, sinceramente, entendo que ali no grupo, tinha gente que não te queria. Pode até ser. Mas eu, particularmente, sabe o que eu acho? Do fundo do coração? O Brasil ganhou, foi legal, parabéns. Mas se eu tivesse, seria mais bonito. Porque o povo era a favor. Mas você não tem mágoa do Filipão, realmente? Não, eu quero nada. Eu quero que o Filipão seja feliz. Eu só... É até bom ter essa oportunidade pra dizer pra ele que ele tá enganado. Enganaram ele. Se foi por esse motivo, ele tá enganado. Mas você não acredita que foi por esse motivo? Não, mas não foi, pô. Não pode ser. Até porque ele não viu. Isso que eu tô falando. O Filipão... O Filipão... Eu tenho o Filipão como sujeito homem. Ele não vai pelo que os outros vão falar pra ele. Senão ele teria, no mínimo, me perguntado. E pelo negócio dos olhos, que eu teria operado, também não foi. Porque eu conversei com ele, com o Paulo Paixão, expliquei ele tudo o que ia acontecer. E depois, quando saiu essa notícia, eu liguei pro telefone e falei com ele. Ele falou, não é nada disso. Os caras falam pra cá, deixa eles falarem. Agora, só pra fechar esse assunto, Romário. Se foi por questão técnica, o Filipão não foi burro de não ter te levado pra Copa do Mundo? Não, burro ele não foi, porque ele foi campeão. Sim, tudo bem, foi campeão. Mas, pô, com você lá, não seria melhor, caramba? É o que eu te falo, Cajuro. A gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Ele era o comandante ali, ele era o treinador. E esse argumento que eu concluí, depois de muito tempo, você não concorda com ele? Qual, qual? O psicológico, que ele... Não, eu acho... Não, eu acho que... Eu vejo pelo contrário. A responsabilidade ficou só em cima dele. Só em cima dele. É claro, o grupo teria nada a ver. Se ele não perder, você não poderia voltar pro Brasil. Que, com certeza, tinham algumas pessoas que, talvez, não me queriam ali. Isso aí, eu acredito. Você acredita? Não posso te confirmar, mas acredito que existe isso, realmente. Que, infelizmente, umas pessoas eu fujo com a outra. Isso é normal, a vida é assim. Você não sentiu isso, estando na seleção? Não. Não? Não, comigo, eu sempre tive o... Cajuro, o meu problema foram com dirigentes e com treinadores. Nunca com jogadores. Não tem problema com jogadores? Em 98, por exemplo, naquele momento difícil que eu vivi lá, te acompanhei, o seu corte, a sua emoção. Ali, evidentemente, não teve nada com jogador. Ali foi gente da comissão técnica que bateu o bumbo pra você, que não queria te ver naquela Copa. Concorda? Ali, é um momento que, se é um grupo de 94, talvez eu não teria ido embora. Ah, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Entendeu? Você falou isso pro Duno. É a diferença de personalidade de cada um. Mas eu respeito, eu respeito todo mundo. Até porque eu quero que todo mundo... De 98, você não tem nenhuma mágoa ali? Não, mágoa não. Eu só acho que foi babaquice, do Zagalo e do Zico. Você acha que foi só dos dois? O médico que poderia ter dado uma opinião na hora ali na minha frente, ele não deu nenhuma opinião. Então não foi ele que me cortou. Foi decisão... O técnico, o diretor lá era o Zico. E foi o Zico que me informou e o Zagalo que falou depois dele. Mas você acha que o Zico tinha influência naquele momento ali? Porque o Zico tava meio perdido ali naquele grupo, naquela comissão técnica. Você acha que ele tinha força pra chegar no Zagalo e falar, vamos cortar o bachinho? Tinha, claro que sim. Você chorou no Tetra. Eu sou um chorão. Você chorou em 98 pelo corte e chorou em 2002 quando você queria ser convocado. Qual foi outra vez no futebol que você chorou? E a galera tem irá. E a galera tem irá. E a galera tem irá. Esse garoto tá dando... Ô Romário, você chorou no Tetra. Pela emoção. Eu sou um chorão. E agora minha avó. Uns dois ou três anos atrás também, quando faleceu, foi ruim. E quando meu pai foi sequestrado. Foram esses três momentos assim, mais difíceis que eu passei na minha vida. Mais triste. As separações te fizeram triste? As separações eu fiquei triste, mas não chorei não. Até porque faz parte da vida. Pra gente concluir aquela história do fato do Uruguai, se também tivesse acontecido no Uruguai o que se falou que aconteceu da Euromoça, você concorda que isso já aconteceu outras vezes em seleção brasileira e nunca ninguém foi cortado por isso? Eu já ouvi várias coisas, mas nunca vi, então eu não posso afirmar isso. Você nunca viu com ninguém, nem com você? E vou te falar a verdade. Não, isso eu nunca fiz. Não? Em concentração? Mas depende, eu quero entender. Antes do jogo? Antes do jogo? Claro, eu tô falando. Durante a concentração, durante a semana em concentração. Não, isso eu já fiz. Já? Já fiz. Em plena Copa do Mundo? Na Copa do Mundo também. Fez? Quando eu tava liberado. Então, no dia de folga? No dia de folga, é. Dia de jogo, dia de treino, não dá, não deu. Mas o que você acha? Você acha que é uma bobagem isso, que poderia dar? É uma bobagem grande, que eu sempre fiz e sempre me senti bem. Porque o João Saldanha falava que o Garrincha fazia no dia do jogo e pronto a carreira. Ah, é o que eu te falei. Eu nunca vi, mas muita gente faz, pô. Isso é uma coisa muito natural. Não tem nada melhor do que você transar antes do jogo, no dia. Você já transou antes do jogo, no dia? Já. Não tem mais. Uns se sentem bem, outros não. Um as pernas pesam, outras pernas ficam mais leves. A sua? Cada minha fica levinha. Eu não tenho problema com isso nenhum. Mulheres bonitas na sua vida, você concorda que foi a santa bola? Muita gente tem que agradecer a bola. É verdade. Você não? Eu também, pô. Estou nesse meio. Estou nesse meio? É. É? Eu tenho mulheres fantásticas na minha vida. Minha mãe, minha mãe, minha irmã, minhas três filhinhas, Moniquinha, Belinha, a Dada e agora a Isabela. São mulheres fantásticas. Vale, completa a tua pergunta. Eu sou feliz em todos os sentidos. É? Não falta mais nada pra aceitar? Nada, nada. Nada? É mesmo? Tá tranquilo. Você não respondeu qual a... Aquilo que mais te marcou, que você nunca mais vai esquecer. Aí é a maior emoção. É, a maior emoção. Ah, e não poderia ser aquela conquista. O momento que eu mais guardo na minha carreira é aquele momento que eu... Sim. Vejo aqui e levanto. Sim, lindo, lindo, lindo. Aquilo foi... Nós estamos mostrando agora aqui. Vamos pegar agora. Aquilo foi campeão. Foi campeão. Aquilo não dá pra esquecer nunca mais. Não dá pra esquecer nunca mais. Em 98 foi só o Dunga que foi solidário a você? É. Foi só o Dunga. E o Edmundo? Só o Dunga e o Edmundo? É. Os outros não estavam nem aí? Os outros nem vi. Nem viu? É mesmo? É. Você sentiu também ali abandonado por boa parte da imprensa? Ah, claro. Eu senti ali... Ali eu fui... Eu tava completamente abandonado, vou te dizer assim. Foi o momento, respondendo a tua pergunta, mais triste da minha vida ali. Foi o mais triste. Da minha carreira. Foi o choro mais doído ali, né? É. Você, na verdade, acha um absurdo chamar o Ronaldo de fenômeno? Não. Não acha? Não, porque... É... O Ronaldo é um fenômeno... A gente tem que entender o porquê do fenômeno. Por exemplo, vamos falar de marketing, realmente é o fenômeno. É, mas é verdade. Mas ele... Ele, o Rodrigo Paiva. Mas ele fez por isso. Entendeu? Dentro de campo, ele é um jogador que a gente tem que respeitar e agradecer por tudo que ele fez na Copa, porque ele faz... Porque ele eleva o nome do Brasil. Porque na revista não ficou claro o que você falou na revista. Não, eu sei disso, eu sei disso. Concorda? É, e na revista ficou... Eu não tenho nada contra o Ronaldo. O Ronaldo não fez nada, porra. É, porque deu a impressão ali... Apesar de eu achar que ele poderia ter me defendido em 98 e não fez, mas eu respeito isso, que cada um tem a sua personalidade. Fora isso, ele nunca me fez porra nenhuma. Eu não tenho nada contra ele. Você não conseguiu ter essa simpatia do povo brasileiro através dessa pesquisa da Globo no Esporte Espetacular? Por quê? Porque o povo acha que o Zico jogou mais do que você? Ou porque, na verdade, você não tem muita simpatia com o povo? Ô, Cajuru, pelo contrário. Eu sou... O povo... Eu tenho certeza que o povo... Tem poucos jogadores que o povo se simpatiza como eu. O problema, o problema é que a gente tem que entender que as pesquisas que são feitas, a gente não tem o resultado realmente... Eu não vi. Pelo que ele fez no Flamengo, todos nós temos que respeitar. Ponto. Acabou. Tem mais nada. Tá, mas jogou mais que você? Não. Na minha opinião, não. Não, né? Não. Então, essa pesquisa é injusta? Pra mim é. Porque eu já imaginava quem iria ganhar. Eu já sabia, mais ou menos. Ah, você já tinha isso, né? Já tinha. Já tinham me falado que iria ganhar. Antes do resultado da pesquisa? Quando começou. Você tá brincando. Porque eu começava com 10 jogadores, né? É, começou com 10. Já disseram a você, quem vai ganhar é o Zico, pronto. Ricardo Teixeira. É verdade ou não que ele chegou em você antes da Copa e falou que você iria se convocar? Olha só. É eu, hein? É, não, é uma coisa que eu vou falar. Eu, o que eu combinei com ele, eu vou falar aqui pra vocês, que não iria nunca sair entre eu e ele. Entre a gente. E vai e não vai sair. Mas por quê? Se um dia ele não for. Porque eu... Você vai ter segredo com o Ricardo Teixeira? Eu cumpro a minha palavra. É. Eu sempre fui de cumprir, então eu vou cumprir. Eu sou um jornalista bem informado. Eu sei que ele me prometeu. Pergunta a ele. Ele me garantiu que você iria pra Copa. No dia que ele... De responder... E aí o Filipão feitou ele. Eu fico com a vontade de responder também. É. É. Mas quer dizer que há um segredo entre vocês dois, naquela conversa de vocês? Eu não sei se é um segredo. Eu sei que ele falou uma coisa pra mim, eu pra ele e a gente combinou aquilo que ia morrer entre a gente. Foi naquele almoço? É. Você teve certeza que iria pra Copa ou não? Não, dali eu saí entusiasmado. Com algumas coisas, com algumas coisas. Olha aí, gente. Saí entusiasmado com algumas coisas. Gente, ele teve a certeza que iria na Copa. E o Filipão teimoso como uma mula... Que tá falando isso é ele, hein? É, teimoso como uma mula. O Filipão falou pra mim, falou que a Juru... A Rede Globo pressionou, a CBF pressionou, fizeram tudo aquilo pra me sacanear e eu não levei. Falou isso pra mim, caramba. Eu vou esconder de você? E deu certo. O time era bom. Quem desequilibrou naquela Copa de 2002? Ué, normalmente quem desequilibra no jogo é quem faz o gol. Quem foi o Romário de 94? Não teve. Mas quem a gente tem que... Quem a gente... Eu acho que quem fez os gols foi o Ronaldinho. Então, é ele que a gente... Ele foi o jogador mais importante. Depois de Pelé, nenhum outro jogador foi decisivo numa Copa ganha pelo Brasil como você? Depois do Maradona eu fui. Teve o Maradona na Copa de 86 e depois foi a minha. É? É. Pô, você tá sempre depois do Pelé e do Maradona, hein, baixinho? Graças a Deus. Vem cá, eu não vou tirar de você, né? Quem no grupo não queria você naquela Copa, né? Até porque eu nunca soube. Não me deram nome. Só me deram que realmente tinham algumas pessoas que não queriam. Todas essas coisas que eu te falei, que eu sou... Na minha opinião, eu me acho melhor. Terceiro melhor de todos. Com certeza, amanhã, ou melhor, no dia seguinte do jornal, da internet, porrada pra todos os lados, né? Tu sabe que tem viúva em tudo quanto é lugar, né? Claro. Então... Na imprensa tem? Aí eles já sabem que eu já sei. Então pode dar porrada que tá tranquilo. Eu nem ligo, é. E eu já fui considerado viúva sua, hein? Ah, é? Até hoje, quando eu te defendo, até hoje. É fogo. Todo jornalista tem isso. Mas tu não é uma viúva 100% não. Mas de vez em quando tu tá me dando umas porradas. Mas eu tenho que concordar. É umas porradas justas. Então por isso que a gente não vai brigar nunca. Nunca brigando. E é verdadeira. Não tem conversa. É sincero, claro. Porrada eu mereço porrada, mas que seja verdadeira. Pachinho, eu termino sempre esse tipo de entrevista, que eu tenho o prazer de fazer, especialmente quando a gente tem como entrevistado gente como você, fazendo a seguinte pergunta. Qual a pergunta que eu deixei de fazer pra você e que você gostaria de ter respondido? Do coração? Do coração. Nenhuma. Você fez todas as perguntas que eu gostaria de ter respondido, principalmente as do jornalista. Você gostaria de responder? De ter respondido. E vou falar uma coisa. Eu vou botar tudo no ar. Eu gostaria que você botasse sem edição. Isso. Com a sua permissão, fazemos uma pequena pausa na entrevista a pedido do próprio Romário. A gravação foi feita na quinta-feira à tarde. À noite, Romário me telefonou pedindo e fazendo questão de citar outros nomes da imprensa que ele havia esquecido. Como o Baixinho queria dar uma entrevista falando tudo o que ele não falou até hoje, a Band na sexta-feira foi ao Rio, nas Laranjeiras, após o seu treinamento no Fluminense, ceder esse novo espaço a ele, Romário. Cajuru, mais uma vez obrigado aqui por essa oportunidade, que eu esqueci de dizer alguns nomes. Talvez eu não tenha uma outra oportunidade de dar uma entrevista assim tão longa. E, como eu te falei, eu estou próximo de encerrar a carreira. Eu tenho que, publicamente, agradecer algumas pessoas que fazem bem ao futebol brasileiro. Não a mim e o Romário, mas são pessoas de bom caráter. Não que os outros não sejam, mas essas pessoas eu conheço um pouco e outras pessoas também conhecem e concordam comigo. São jornalistas, uns trabalham em jornal, outros em televisão, radialista, repórter, enfim. De jornal, eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que eu tenho um carinho especial pelo Jumar, de todo extra. É um cara que acompanha a minha carreira já há muitos anos. Ele que tem todos os meus gols e é um cara sério. e está numa situação onde está hoje, porque realmente merece. E no Globo também tem um jornalista que me acompanharam fazendo o dia a dia, que é o Maria, que é o Penedo. É jornalista que eu conheço, que eu respeito e são sérios. O Jornal do Brasil tem o Luiz Augusto, que é um outro cara também que eu tenho muito carinho por ele. No dia tem o Mauro Leão, tem a Marluce. É uma que eu também tive um problema com ela alguns anos atrás, na minha época do Flamengo, mas foi resolvido. E tem umas pessoas da Rádio Globo, que também não poderia deixar de falar, que um é o neto, que era meu companheiro, hoje virou, vamos dizer assim, do outro lado, mas é um cara que sempre faz as colocações certas. Não tem medo da verdade. E uma pessoa, pessoas assim, eu respeito. Eu acho que tem, pessoas assim, tem futuro nas suas profissões. Tem o próprio Gerson, um cara que sempre falou aquilo que tem que falar, tricolor, doente. É uma pessoa que eu aprendi a respeitar pelas colocações dele, principalmente porque sabe o que fala, até porque foi um dos melhores da posição de todos os tempos. Tem o Heraldo Leite, tem o Tadeu Aguiar, que hoje, se eu não me engano, ele está hoje no Globo, editor do Globo, se eu não me engano, não tenho acompanhado muito ele, mas é uma pessoa séria. Tem o Ronaldo Castro, que é um amigo que eu fiz também dentro da imprensa, que é um cara espetacular. O Luiz Mendes, que é um, talvez, é o que tenha mais idade desses aí que eu citei até agora. Um cara que a cada dia a gente aprende uma coisa nova com ele. Parabéns aí pela sua performance, Luiz, por tudo isso que você representa aí pela gente. E na Tupi tem meu amigo e padrinho, o Austin Rodrigues, um cara que, a partir do momento que eu tive a oportunidade de conviver com ele, eu aprendi a gostar dele porque é um cara sério, um cara sincero, um cara que tem um bom coração e ajuda muitas pessoas. Obrigado por tudo, Bede. E tem o Mr. Bean, que é o Marco e Vinícius, um companheiro aí, dessa galera aí, que teve oportunidade de trabalhar também comigo junto. É um cara que, um dos mais engraçados desses todos aí que eu falei. E, às vezes, dá umas quebradinhas, mas é um cara campeão, é um cara super inteligente que sempre traz coisas boas para as pessoas com quem ele vai fazer as entrevistas. Um cara muito positivo. E tem o Sérgio Noronha, o senhor Noronha, que sempre faz altos comentários, comentários inteligentes, coisas que, infelizmente, outros não têm capacidade para fazer o que eles fazem, o que ele faz. Mas, enfim, cada um é do seu jeito. E tem o... Na verdade, tem muitos outros, né, que agora, assim, eu não estou lembrando. Tem alguns também que eu deixei de falar aqui, por exemplo, o Milton Neves, que é um cara que está sempre em cima do muro. A gente não consegue entender o que é que ele quer. Ou seja, se você vai no programa dele, ele se trata de um jeito. Se você não vai, ele se trata de outro. Então, eu não consegui definir ainda o caráter dessa pessoa. Mas, enfim, eu acho que é isso. Esses nomes que eu falei, o Vanucci, não posso esquecer também que é um cara sério, que eu aprendi a respeitar. Tem o Luiz Roberto, da Globo, também um cara muito sério. Enfim, primeiro, agradecer aí essa oportunidade para dizer essas coisas que eu estou dizendo, dessas pessoas que eu conheci aí durante esse tempo de futebol. Eu sei que muitos nomes desses que eu citei aí vão ficar doídos, mas eu tenho que falar aquilo que eu tenho que falar, até porque eles falam o que eles falam ou escrevem o que eles escrevem. Então, eu tenho o meu direito, não é nem de defesa, é só de passar tudo aquilo que eu sinto e como eu conheci essas pessoas durante esses anos. Um abraço. Eu espero que vocês tenham realmente gostado aí do programa. Um abraço, Cajuru. Não tenho mágoa, não tenho raiva e nem desgosto de todas essas pessoas que eu falei aqui. Vamos dizer que talvez elas entendam o que eu falei mal. Simplesmente eu tinha vontade de falar isso, até porque são poucas as oportunidades que eu tenho e eles estão sempre escrevendo quase todos os dias, estão no programa na televisão. Apesar de que, pelo que eu tenho visto, eu vou ficar do lado de cá também. Agora eu vou ser entrevistador. Vou pedir, eu gostaria que eles viessem ao meu programa para tomar as porradinhas que eu tomei no programa deles. E a porrada vai cantar também. Então agora, Anabande, você como entrevistador, diga aí, qual é o primeiro que você gostaria de entrevistar? Que você tem uma sede. Vem cá. Eu gostaria de entrevistar, na verdade, assim, porque a gente não vai... Em princípio, a ideia não é chamar só um. Por exemplo, se a gente pudesse chamar quatro, eu gostaria que fosse você, o Juca, o Galvão Bueno e o Renato Maurício Prado. Imagina, obrigadíssimo. Boa sorte aqui na Band, tudo de bom para você. Obrigado. Pô, eu vou fazer a maior questão de estar nesse programa seu, quer dizer, o primeiro programa dele, ele quer Galvão, Juca, Renato, Maurício Prado e Cajuru. E o Casagrande, você quer que dia? Não, o Casagrande eu vou chamar. Vai chamar? É. Aí só você. Casão, não tem nada contra você, hein? Pode acreditar. Nada pessoal contra você. Eu só acho que, pô, tem que parar de falar besteira, né? Esse é o Baixinho Romário. Obrigadíssimo. Vê se capopla é um dia, não é gol.